Para ser um assunto que traz muitas ideias. Deixa eu colocar essa outra luz aqui. Acho que ficou muito forte. Nossa, ficou melhor. A Ana chegou. Agora eu vou fazer um procedimento aqui no computador. Ana, seja bem-vinda. O pessoal está todo te esperando aí. Só um minutinho que eu estou pensando, organizando. Estamos ao vivo também no YouTube. Sejam todos e todas bem-vindos. Esse é o canal Máquina de Ideias. Hoje contaremos com a presença da Ana Paula do canal Mundos Possíveis. Um canal sobre literatura muito importante. E hoje falaremos sobre Edgar Allan Poe. Um grande escritor da literatura americana. Mas que impacta bastante, de uma maneira bastante interessante. Não só a literatura mundial, mas também outros tipos de arte. Para começar, e antes da Ana entrar em cena. Eu preparei para vocês aqui uma das coisas mais importantes da obra do Edgar Allan Poe. É um poema. Então eu vou ler apenas a primeira estrofe. Apenas a primeira parte desse poema. E tenho certeza que vocês vão descobrir rapidamente do que eu estou falando. Pardon, meu amigo. Para vocês aí que já sabiam, está de boa. Para quem não sabia, esse é o poema. Esta é a parte que dá a entrada no poema mais famoso do Edgar Allan Poe. Que é The Raven. Que é aquele poema que apareceu nos Simpsons. Que tem as relações desenvolvidas também em outras partes da literatura. Não bobo nem nada. Vou chamar logo a Ana para participar aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Eu acho que eu não estou muito... Bem não, que a minha cara está bem amarela. Melhorou? Está bom. Iluminou mais agora. É, eu estava com uma luz bem amarela. Na verdade, eu tinha que estar com uma luz mais dark, dado o tema que a gente vai tratar aqui hoje. É verdade. Não é? Está me ouvindo bem, Fábio? Estou te ouvindo bem. Sua luz está maravilhosa. Você está com uma carinha muito boa. Eu acho que você tem bastante coisa interessante para falar para a gente aí sobre Poe. Ah, obrigada. Fiquei muito animada. Então, normalmente, quando eu convido as pessoas para participarem das lives, eu gosto que as pessoas se apresentem, porque ninguém melhor para falar da gente do que a gente mesmo, está certo? Então, Ana, eu queria que você se apresentasse. Algumas pessoas podem te conhecer, mas a grande maioria, com certeza, não te conhece. Então, fique à vontade. Bom, primeiro, obrigada, Fábio, pelo convite. Fiquei muito feliz. Nós não nos vemos pessoalmente há muitos anos, mas é um contato sempre muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Espero poder colaborar nessa conversa, nessa discussão sobre o Edgar Allan Poe, que é um dos meus autores favoritos da vida. Bom, meu nome é Ana Paula Rodrigues. Eu tenho um canal de literatura que chama Mundos Possíveis. Eu sou professora. Eu vou me apresentar como eu me apresento no canal, tá? Eu sou professora da vida. São mais de 20 anos já na sala de aula. Sou pesquisadora. Então, na pós-graduação, trabalho com literatura já também há muitos anos. E sou apaixonada por literatura, que é o motivo da gente estar aqui hoje, é o motivo desses livros todos, é o motivo da minha pesquisa. E é porque eu adoro falar de literatura com todo mundo, o tempo todo, que eu resolvi fazer um canal no YouTube para poder falar para mais gente. O que mais será que eu preciso falar de mim? Já vi que tem alunos meus que apareceram. Beijinhos. Sejam bem-vindos. Olha, Dani! Colega de faculdade desaparecendo. Muito legal. Então, Ana... Ah, eu sou aqui de São Paulo, né? Para o pessoal que não me conhece, que está entrando pelo seu Instagram e pelo YouTube. Eu sou de São Paulo. Eu moro em Osasco, que é uma cidade da região da Grande São Paulo. Sou professora da rede pública já há 13, 14 anos, mais ou menos. E antes disso, dei aula em escola de idiomas durante muitos anos. Você é professora de inglês. Sim, sim. Tá. E aí eu também... E também de literatura em cursinho pré-vestibular. Essa era a minha pergunta. Sendo professora de inglês, como que o seu canal fala de literatura? Qual que é a relação que você poderia trazer para a gente relacionada a isso? Olha, a literatura, ela pode estar na nossa vida, independente do que a gente estude, do que a gente faça como trabalho. Tem um exemplo que eu adoro, que é um poeta paulista chamado José Paulo Paes. Um poeta maravilhoso. Que era químico, engenheiro químico. Trabalhou a vida inteira com isso. E é um tradutor maravilhoso. Tem poemas incríveis. Depois eu acho aqui um livro dele maravilhoso. E a gente tem tantos outros grandes escritores que eram jornalistas. Gente, o Guimarães Rosa era médico. Foi médico a vida inteira. Mas o Guimarães Rosa era médico. Desde o comecinho. Então, mesmo nas aulas de língua, nas aulas de inglês, no ensino regular, no ensino médio, eu trabalho literatura. Estava trabalhando agora o Edgar Allan Poe com os meus alunos de terceiro ano do ensino médio. Fizemos a leitura do A Máscara da Morte Rubra, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. E aí tem muitas ideias para o canal que surgem nas aulas. Que surgem do debate com os alunos. E aí conversa, a gente trabalha, lê o texto. E aquilo fica na minha cabeça. Nossa, preciso falar mais. Aí acaba virando um vídeo. Ou vira uma playlist. Então, as duas coisas caminham super juntas. A gente tem aí os grandes escritores canônicos da literatura brasileira, da literatura mundial. E são sempre reverenciados pelas pessoas que já leram. Por pessoas que, às vezes, não leram, mas sempre ouviram falar bem. E também tem uma questão que eu acho fundamental aqui na nossa discussão. Então, até pelo fato de você ser professora trabalhando com o pessoal do ensino médio, os índices de leitura no Brasil são sempre tidos como um dos piores do mundo. Sim. O Paul é um cara que, no começo da carreira dele, ele também tinha muito problema relacionado à circulação dos textos dele, porque ele queria viver de literatura e passava bastante aperto por causa disso. Então, não tinha tanta circulação. Naquela época, com o passar do tempo, veio se tornar um cânone da literatura americana. Sim. Mas, pensando nesses dois assuntos e tentando trazer aqui para a nossa discussão, como que você vê essa questão do interesse da galera mais jovem aí pela literatura, de uma maneira geral, mas especificamente por esse tipo de literatura? Olha, eu acho que o Edgar Allan Poe, assim, você falou dos clássicos do cânone, essa semana mesmo eu fiz o último vídeo no canal, ele é sobre o clássico, né? É a definição que o Ítalo Calvino, que é um escritor italiano maravilhoso, vai dar sobre clássico. Então, o Calvino vai dizer que clássico, ele dá 14 definições para o clássico, todas elas complementares. O Calvino vai dizer que o livro clássico é aquele que sobrevive ao longo dos anos. anos, no caso do Edgar Allan Poe, já temos aí, acho que o ano passado foi 170 anos, né, que comemorou-se do nascimento do Edgar Allan Poe. Então, são livros que já passaram por muito tempo, que foram muito lidos, relidos, comentados, explicados, criticados positivamente, criticados negativamente, ou seja, eles já passaram por um crivo, né, de grandes leitores, de analistas, e eles sobrevivem. E o Edgar Allan Poe, ele é isso, ele é o autor que é um clássico, porque ele sobrevive aí há mais de 150 anos, e todo mundo, de alguma maneira, tem alguma referência do Edgar Allan Poe, seja pelos filmes, né, seja pela poesia, como você falou no comecinho, até os Simpsons já falaram do Edgar Allan Poe, além de uma série de outros filmes e séries e tal. Então, é um clássico nesse sentido, de que mesmo um jovem leitor que pegue hoje um conto, tal, ele já, esse conto já chega carregando muitas leituras, né, ele vai pegar no conto e ele vai lembrar dos Simpsons. Então, o clássico traz essa bagagem junto com ele, que eu acho uma coisa, assim, sensacional. E quando a gente fala nos jovens, eu acho que o Poe tem esse apelo muito grande aos jovens, né, que é uma coisa muito, o Poe é muito lido. Quando a gente pensa no Corvo, né, principalmente, você começou lendo, que é um filme super famoso, maravilhoso, mas a gente tem no Edgar Allan Poe as histórias de terror, as histórias de mistério, as histórias de suspense, que eu acho que tem, que conversam muito com os leitores mais jovens, né, e eu acho que a gente tem que investir nisso, já que a gente tem, por mil motivos, né, a gente tem que fazer uma live inteira só para falar dos motivos que dificultam o acesso do jovem e o interesse do jovem na leitura. Mas se a gente investir em obras que falem, que dialoguem mais com esse universo, o Poe tem muitas adaptações para os quadrinhos, o que é muito bacana. Então, para um leitor mais jovem, menos experiente, a gente começa com os quadrinhos, né, tem tanta coisa, quadrinhos lindos, assim, a gente fala de história em quadrinho, do graphic novel, né, aquela coisa bem bonita, bem feita, com artistas bacanas que fazem um traço lindo. Então, acho que o Edgar Allan Poe, ele tem essa conversa, esse diálogo com os jovens. Os meus alunos de terceiro ano gostaram muito da Máscara da Morte Rubra, que a gente trabalhou agora. Em anos anteriores, trabalhamos outras obras, outras questões. Então, eu acho que o Edgar Allan Poe tem muito essa conversa, assim, acho que a gente tem que investir nesses autores, né, com os quais o aluno... E como o Edgar Allan Poe tem contos, ninguém tem que reclamar, assim, ah, mas eu não tenho tempo pra ler. Gente, é uma sentada, sentou aqui, ó, dez minutos, leu um conto, você vai ficar uma semana pensando. E essa era a proposta dele, né, de escrever uma coisa que as pessoas lessem de uma vez, que não fosse aquela coisa densa demais, ao ponto de te fazer ficar duas, três semanas na mesma leitura, mas era densa na proporção em que ele escrevia um texto mais curto, mas um texto também com muito conteúdo que, como você disse, faria você ficar pensando uma semana lá. É. Pois é, a gente termina, a gente termina o corvo com aquele nevermore, e é impossível você terminar aquilo e fechar e falar assim, ah, vou lavar a louça agora. Não, você vai ficar carregando aquele corvo na sua cabeça e aquele nevermore. E a gente fica acompanhado dessa leitura e quem é essa mulher e quem é esse corvo. A gente continua, né, ele continua com a gente. É verdade. Ana, quando a gente estava conversando sobre essa live, você trouxe um assunto que eu achei bastante interessante. A gente estava conversando sobre como que a gente faria essa live. Se seria uma entrevista, se seria um bate-papo, e você me falou um negócio que eu achei muito legal. Eu gosto de falar de experiências de leitura. As minhas experiências de leitura relacionadas ao POU, elas têm muito a ver com língua inglesa, obviamente, porque a minha graduação também é língua inglesa, mas eu fui aquele cara que durante a faculdade, me formei em 2003, mas fiquei até 2007 na faculdade, pegando outras disciplinas para conhecer mais, para aprender mais, inclusive de literatura brasileira. E aí, num dos momentos que eu tive aula de literatura brasileira, ainda no período básico da faculdade, teve um negócio que aconteceu que foi muito legal. A professora de teoria da literatura, ela estava falando sobre um assunto que eu não consigo me lembrar o que era, e ela falou sobre o poeta franceso Mallarmé. Ele citou a frase lá do Mallarmé, um lance de dados jamais abolirá o acaso, e aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre Mallarmé, eu vi uma referência ao Edgar Allan Poe. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas 1800 e alguma coisa. Houve esse movimento em que o cara lá da França estava reverenciando um autor americano. Vou procurar saber quem é esse autor americano. O primeiro texto do Paul que eu vi foi o Gato Preto, do Black Cat. E aí é a minha leitura favorita do Paul, é o Gato Preto. E lendo o Gato Preto, eu achei, buscando coisas relacionadas ao Gato Preto, eu achei muito vídeo legal no YouTube, inclusive trabalhos de professores com alunos. E aí eu comecei a ver o tanto que o Paul era popular. Porque o Gato Preto é apenas mais um dos vários contos que ele tem. E eu acho que o Paul tem uma característica que é bastante interessante relacionada à obra dele, é que ele é um autor que não se destaca única e exclusivamente por ser um bom contista, um ótimo contista. Ele tem poemas muito bons também. Inclusive, numa das leituras que eu estava fazendo sobre Paul, isso há muitos anos, eu descobri que ele serviu o exército americano e durante o período que ele estava servindo o exército, ele escreveu um livro de poemas, que dizem que teve poucas edições publicadas. E quem tem alguma versão, não uma versão, quem tem alguma cópia, um exemplar desse livro, está milionário, que é uma coisa que ficou muito rara. Fizeram pouquíssimas cópias. Então, meu primeiro contato foi com o Gato Preto. Em seguida, eu descobri o Histórias Extraordinárias, que tem várias versões. Você tem o seu aí, né? Claro. Mas o seu é muito chique. O meu é velhinho. Olha a situação do meu. Tem 200 anos esse aqui. É velhinho. Eu estou aqui com o meu, que é uma versão mais simplificada. É esse aqui que eu comprei baratinho esses dias e descobri que são 18 histórias, no Histórias Extraordinárias. Então, é um livro de pouco mais, talvez, dependendo da edição, pouco mais de 100 páginas, mas que vai mudar a maneira como você olha para alguns aspectos da literatura e, às vezes, até do cinema, né? Porque o Paul influenciou várias outras artes para além da própria arte dele, inclusive lá com o Mallarmé, lá na praça. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi para você essa sua primeira experiência. Como você conheceu o Paul? Tá, deixa eu primeiro falar. Olha que legal, né? Você chegou no Paul pelo Mallarmé. Quer dizer que é como o clássico, ele vai sendo revisitado em diferentes autores e ele vai influenciar absurdamente, não só o Mallarmé, mas outros poetas franceses, depois poetas ingleses, né? Então, a gente tem esse movimento de que ele vai deixando aí a sua marca por onde ele passa, pelas suas leituras, né? Bom, a minha primeira experiência com o Paul foi, assim, por volta dos 14, 15 anos. A minha mãe é uma grande leitora e aí, eu não sei se alguém aqui lembra, mas lá nos anos antigos, assim, pré-internet, pré-kindle, pré-pdf, pré-tudo na vida, tinha um negócio que chamava Círculo do Livro. Não sei se alguém lembra, nos anos 80, isso era muito comum. E aí, então, tinha um catálogozinho de livros e o Círculo do Livro, eles conseguiam os direitos com as grandes editoras e tal, então eles publicavam muitas traduções de clássicos e tal. Então, minha mãe comprou vários clássicos nessa época da revistinha, né? Então, você comprava, daqui um mês a pessoa vinha trazer o livro, aí você comprava, daqui dois meses a pessoa vinha trazer o livro. E aí, a minha mãe, então, comprou esse daqui, que é o Histórias Extraordinárias, e falou assim, olha, lê que eu acho que você vai gostar, né? E aí, eu comecei a ler, e assim, super jovenzinha, tinha pouquíssima experiência de leitura, é uma coisa aterrorizante, né? O meu é o Histórias Extraordinárias, que é esse daqui. Então, ele começa, são assim, na minha opinião, uma das melhores, né? Ele começa com a queda da casa de Usher. Nossa, esse é fabuloso. Que é maravilhoso, que assim, as duas primeiras páginas, né? Tem aquela descrição do cara a cavalo naquela floresta, olhando para aquela casa desmantelando as árvores, o mato que já faz parte daquela construção. Então, assim, eu li e falei assim, gente, o que é isso? Porque eu vinha daquelas leituras de escola, né? Daquelas leituras da Ilha Perdida, né? Da coleção Vagalume, tudo muito juvenil, alegre, bonito, colorido, final feliz. E aí, eu li e falei assim, gente, que mundo é esse que se descortina na minha frente? Aí, na sequência, tem o Barril do Amontilado. Que é maravilhoso, que eu ficava assim, que é maravilhoso. Foi assim, foi o meu primeiro contato com alguém que empareda alguém, né? Empareda a pessoa viva. Falei, gente, o que é isso? E aí, o seguinte é o Gato Preto. Sim. E aí, assim, eu não podia ver uma mancha na parede que eu falava, ah, meu Deus, olha lá, a mancha na parede. Porque são contos, são histórias que ficam, né? Que nos acompanham, assim, para sempre. Então, eu li e eu fico... O Gato Preto, para mim, ele foi tão marcante que a frase que abre o conto, para mim, é Amanhã vou morrer e hoje quero aliviar minha alma. É demais, é demais. E aí, assim, o conto seguinte, que eu também... Eu não consigo escolher o melhor, porque eu gosto de todos. O seguinte é o Berenice. Você lembra desse? Sim. Que o cara tem uma fixação pelos dentes da moça. E o conto, ele vai, como o Edgar Allan Poe propôs, ele vai num crescente, que quando chega no final, você está com o coração aqui, saindo da boca. E aí, você fecha e fala assim, meu Deus, eu não consigo ler outro hoje, né? Então, assim, uma sentada, você lê um conto e depois tem que respirar aí, né? Para sobreviver. Então, foi o meu primeiro contato. Eu li ele inteiro, li, reli, fui para frente, para trás. E fiquei com essas histórias na minha cabeça. Depois, anos depois, quando eu estava já terminando o meu curso, não é uma escola de idiomas, tinha um curso que era excelente. Então, assim, você terminava todo o curso e aí tinha um curso de formação para professores. de um ano. E aí, nesse curso, tinha literatura. Então, era gramática, metodologia e tinha literatura de um professor maravilhoso que super enfatizava a parte literária. Diferente de muitos professores, né? E muitas instituições que acabam priorizando gramática e língua. E aí, dentro dessa formação para professor de língua inglesa, ele priorizava as questões de literatura. Então, foi assim, my dream coming true. E aí, eu me lembro de ter feito a apresentação do Edgar Allan Poe, né? Então, assim, no meu seminário, eu escolhi que eu queria falar desse escritor porque já era uma coisa que eu carregava e tal. E aí, me lembro que adorei preparar, pesquisar. Foi meu primeiro trabalho, assim, de pesquisa com esse autor, né? De descobrir a biografia e de ir atrás e tal. E aí, depois, nunca mais parei, né? Então, depois, fui estudar de novo na graduação. E aí, comecei a trabalhar com os alunos, né? Então, tá aí. Tá sempre aí. Você vai e volta, ele aparece aqui do meu lado. É, tem algumas coisas bastante interessantes, senhor, dele, que, assim, me deixam muito impressionado. Por exemplo, ele foi um cara ali dos anos de 1800 e que viveu apenas 40 anos. Ele morreu muito cedo. Sim, muito jovem. E toda a história dele é como se ele nunca tivesse existido e como se ele fosse um personagem das suas próprias histórias. Porque a história dele é muito macabra também, né? Trágica, né? Trágica. Ele começa ali sendo adotado por uma família porque o pai e a mãe tinham morrido, né? Com poucos anos de idade. E esse nome, Alan, vem dessa família que o adota, que depois acaba que ele perde o contato com essa família. Depois ele vai para a Europa, vai estudar, volta e depois acaba se desvinculando dessa família. E morre, assim, de uma maneira completamente inusitada. E, às vezes, quando a gente procura informações relacionadas a isso, a gente acaba descobrindo que a morte dele é tão misteriosa que dá margem a várias outras interpretações. Outro dia eu li que uma das causas, uma das possíveis causas da morte do povo teria sido algo parecido com o nosso Boa Noite Cinderela de hoje, um golpe que a galera da época aplicava. E aí tem um negócio bem legal que é esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece. Ah, ele é um livro de ficção, né? Que mistura dados biográficos com uma investigação ficcional. Exatamente. E esse livro, A Sombra de Allan Poe, é muito interessante porque, para quem não sabe, o Poe foi o cara que praticamente inventou literatura de terror e o romance policial com o detetive. Exatamente. Hoje a gente fala muito do Sherlock Holmes, tem milhares de versões, de séries, de referências ao Sherlock Holmes, mas o papai de tudo é o Edgar Allan Poe. E aí os crimes da Rua Morgue estão nas histórias extraordinárias. Gente, quando eu li os crimes da Rua Morgue, eu demorei, assim, semanas para me recuperar dessa história. Você viu em Portugueses? Sim, quando eu era adolescentinha ainda, né? Depois que eu fui ler em língua inglesa, muito depois. Mas aquela história daquele detetive que olha para o chão e aí ele tropeça e o tropeço faz ele pensar e olhar para a janela e aí ele vai ligando tudo, os mínimos detalhes. Aquela coisa, né? O final do conto é deslumbrante. E tal. E eu li esse... Da Rua Morgue, quando eu li, eu estava na faculdade nos primeiros anos de inglês. Então, meu inglês era bem raso, mas eu fiquei muito interessado e quis ler o conto em inglês. E no final da história eu não conseguia descobrir se era uma pessoa, se era um bicho, que era o assassino. E aí eu tive que referir, fazer referência lá ao do português para ler e entender o que estava acontecendo, porque é muito implicada a história. Para ver como ele desenvolve o mistério na escolha de cada palavra. Exatamente. Porque a gente realmente vai até a última linha com aquela descrição. E a gente, quando lê a história, a gente, claro, que o pesquisador assassina uma pessoa. Sim. E ele nos engana até a última linha, o que é genial. O autor que consegue levar a gente até a última linha enganado é demais. É muito bom, né? E o Paul tem algumas coisas fabulosas. Por exemplo, a gente costuma fazer muita reverência a grandes escritores de países específicos. Então, por exemplo, se você pensar aqui no Brasil, talvez o escritor mais reverenciado da nossa história... O Paul. O Paul, né? Era um fã do Paul. Tem também o Fernando Pessoa traduziu o Paul. Sim. E lá na França, o Baudelaire. Sim. O Charles Baudelaire, que era... O Malar Mê também traduziu o Paul. Eu achei na internet uma edição de domínio público bilíngue. Porém, são três colunas. Na primeira coluna, você tem o corvo em inglês, o original. Na segunda, você tem a tradução do Baudelaire. E na terceira coluna, você tem a tradução do Malar Mê. Então, assim... O que mais? O que mais? Pois é, né? Tá bom, né? Eu acho que tá bom. Mesmo com aquela vida tão difícil ter morrido em casa, tão jovem, ele... Pois é. Ele sobre... Como os tantos personagens enterrados prematuramente das obras, ele tá bem, porque ele morre, mas a obra dele permanece. A obra dele é o gato preto eterno em todas as paredes que a gente olha. Exato. Tá sempre a espreita, tá sempre olhando pra gente. Então, eu acho que tem esse eco, né? É, tem uma... A gente tava falando mais no começo sobre a questão do impacto da literatura dele na vida dele, ou se realmente ele era uma pessoa, ou se foi um personagem, tem essa possibilidade, assim. O Paul, ele escrevia esse tipo de literatura que, se hoje as pessoas têm medo de filme de terror, se hoje as pessoas... a maneira como a história de terror vai ser contada e quem cria esse gênero é o Paul. Então, quando você falou, por exemplo, do Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, inglês, detetive, o Conan Doyle, levando todos os louros... Até a personalidade, né, Flávio? Até a personalidade do Sherlock Holmes que o Doyle constrói é muito próxima do detetive e do Edgar Allan Poe. Muito próxima. O introspectivo, aquela coisa do ópio, né? Que era uma coisa muito própria da época, mas, assim, a lógica, que é a coisa mais importante, a lógica que estrutura o pensamento investigativo, que a gente vê hoje nos filmes, por exemplo, né, mais modernos, do Sherlock Holmes, essa lógica estava no detetive do Edgar Allan Poe. Não tem como negar. Se a gente fizer uma leitura aí do que tem disponível nos catálogos das redes de streaming, né, do Netflix e o Amazon, esse povo deve muito para o povo, porque todos, todos os escritores de suspense... Tem uma coisa também... Mesmo essas séries, né, que agora estão muito na moda, essas séries com sobrenatural, né, é tudo que está lá no Edgar Allan Poe, né, a gente vê nas cenas, né, a maneira como as cenas são montadas, a questão das sombras e da luz, tudo no olhar, está tudo lá no Edgar Allan Poe. Eu tentei lembrar hoje, eu não consegui lembrar, eu li um conto dele que eu esqueci o nome, que na capa do livro tinha um olho vermelho. Você lembra qual é esse? Um olho vermelho? Um olho vermelho. Eu esqueci o nome desse conto. Não sei, porque na Máscara da Morte Rubra tem essa questão do vermelho, muito presente, e tem um conto que eu até separei ele ali para falar que a personagem é um velhinho que tem o olho muito azul. É esse. É esse. Vou até mostrar porque está aqui, ó. Eu vi que a minha querida amiga Márcia, que é professora de artes, entrou aí na live, Márcia, o seu livro está comigo, eu estou cuidando dele e com todo amor eu vou te devolver um dia, viu? Eu não roubei, não. Eu vou mostrar porque, ó, está aqui. Esse conto chama... Você conhece esse livro, Flávio? Conheço. O coração dela toda. Tell, tell your heart. É isso. É isso mesmo. Está aqui. Porque esse livro, ele foi organizado pelo Ítalo Calvino, que eu falei dele, dos clássicos, né? Então são muitos contos fantásticos. E é claro que o Edgar Allan Poe, que é o rei do Fantástico, está aqui. A tradução é O coração denunciador. E é aquela coisa horrorosa do assassino, né? Que entra no quarto e fica vendo o olho azul do velhinho. E ele tem o ódio daquele olho, ele se sente incomodado, assim, oprimido. E aí ele fica maquinando uma morte horrorosa. E ele... Uma coisa que eu gosto nesse conto muito é que tem essa coisa da loucura, que também é muito própria, né? Dos contos do Edgar Allan Poe. Essa coisa que a gente... Gente, o meu coração... O meu coração, quando chega... Eu reli ele agora mesmo, de tarde, né? Estava preparando, entrando no clima, então eu reli alguns dos histórias extraordinárias, reli esse. Gente, o coração... Vou fazer assim, né? Porque é isso, é o coração dele, do assassino, que bate violentamente como o coração da vítima. E o Edgar Allan Poe constrói a história de modo que o coração do leitor vai batendo nesse ritmo, que vai crescendo, crescendo, crescendo. No final, quase que... Construção que pega a gente como um soco no estômago, né? Como diz o Cortázar muitos anos depois, falando do Poe, né? Além do Edgar Allan Poe, também. É. Essa história do Tell to your heart, o coração denunciador, o coração delatou, me impactou tanto a história, mas me trouxe também uma outra lembrança de uma coisa que eu acho que é fundamental na história da literatura do Poe. Talvez o Edgar Allan Poe seja o cara que... Ele é tão incrível e o texto dele é tão imagético, ele constrói as cenas de uma maneira com imagens tão incríveis e tão detalhadas que realmente os ilustradores, eles captam, quando o ilustrador capta esse espírito, capas maravilhosas mesmo, né? Os cartazes de filme, quando a gente pensa nos filmes, eu gosto muito de filmes antigos, mais antigos, aqueles filmes dos anos 60, ali mais ou menos, que o Vincent Price fez, o ator maravilhoso, tem um diretor desses de Hollywood, dessa época, que fez oito adaptações do Edgar Allan Poe, incluindo a Máscara da Morte e Rubra, fez a Queda da Casa de Ursh, fez vários. Então, assim, as cenas são maravilhosas, porque o livro, as descrições são lindas, e aí os cartazes de propaganda dos filmes, que tem aquele traço muito específico, da Hollywood da época, são lindos também, são maravilhosos. É verdade. Esse do Telltale Heart, eu lembro que eu tinha um livro do Poe, logo no começo da faculdade, quando eu conheci o Poe, eu contei o Poe, capa, e eu lia a história, eu conhecia, eu relia a história, na verdade. Quando eu vi aquela capa na livraria, eu falei assim, caramba, velho, eu preciso ler isso aqui, eu achei que era uma coisa nova dele, aí que eu vi que já era uma história que eu conhecia. Mas essa imagem, a mesma imagem que eu vi 20 anos atrás, eu vou levar para a vida, porque ele marcou de trás. É uma capa sensacional, muito legal. Ana, você falou aí sobre a morte da máscara rubra. É a máscara da morte rubra. A máscara da morte rubra. Que é, de certa maneira, em certa medida, tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora por causa da pandemia. Absolutamente. Então, eu queria saber uma coisa, eu quero que você fale um pouquinho disso, mas eu queria saber uma coisa antes de você ficar à vontade para falar sobre esse assunto do conto. Você escolheu lá para trabalhar com seus alunos por causa da pandemia ou você escolheu antes da pandemia? Não, foi por causa. Deixa eu só fazer, a Alice, que ela foi minha aluna no cursinho, maravilhosa, Alice Confusa, ela colocou aqui que a Dark Side tem uma edição linda. Tem capas lindas, ilustrações, assim, muito maravilhosas e as edições são muito bem cuidadas. Você vê que são edições bonitas, que tem um trabalho gráfico bonito, então vale a pena. Para quem gosta desse gênero, para quem gosta das capas legais, vale entrar a procurar os livros da Dark Side que são muito legais. Então, eu escolhi, porque assim, está tudo sempre muito interrelacionado. Eu nunca tinha trabalhado esse conto com os meus alunos, eu tinha trabalhado outros, que todo, de ano em ano, eu vou mudando, porque o conto que às vezes se adapta melhor para uma turma, a gente vai escolhendo conforme o momento. e aí, no comecinho da pandemia, bem no comecinho ainda, em março, um colega meu que é pesquisador do Edgar Allan Poe, mestrado, doutorado, tudo sobre um texto para a revista Galilê, se eu não me engano. E aí, nesse texto, ele cita esse conto, que tinha muito a ver com esse momento, que esse conto estava sendo muito relido, não só aqui no Brasil, porque justamente ele vai falar da pandemia, e aí de uma maneira de se relacionar com um momento histórico difícil como esse. Então, por conta disso, o livro estava sendo, o conto estava sendo relido, muito relido. Eu falei, ah, é mesmo, nossa, esse conto realmente tem tudo a ver, também vou reler. E aí, eu fui ler o conto, falei, gente, é o momento que nós vivemos. E aí, para trabalhar com os meus alunos, eu escolhi, eu fiz uma adaptação no texto, não trabalhei o texto integral, porque eu trabalhei ele em língua inglesa, então eu escolhi uma versão um pouco mais enxuta, adaptada, que tinha um vocabulário um pouco mais acessível para trabalhar com os alunos. E aí, a proposta foi justamente essa, foi fazer a leitura do texto, trabalhar as estratégias de leitura, trabalhar vocabulário, trabalhar gramática, tudo que a gente trabalha, mas tendo como ponto a reflexão sobre o momento em que a gente está vivendo. E aí, uma coisa que é sensacional no Edgar Allan Poe é que ele trabalha muito com a ideia de contraste como procedimento de escrita para alcançar o efeito. Então, o conto, ele é muito cheio desses contrastes que estão nos últimos meses assolando aquela região. No parágrafo seguinte, você tem a preparação da festa. É um castelo lindo, as pessoas são pessoas bonitas, saudáveis, tem bebida, tem música, então você tem, fala da doença, mas depois tem uma parte linda que tudo é bonito, aí depois fala de novo da apreensão das pessoas, mas depois tem a festa que é amascarada, que está todo mundo se divertindo, então essa junção desses contrastes, eu acho que ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Foi escrito semana passada, esse livro? Foi, foi escrito em março, foi escrito em março, é, porque assim, ele via, a pandemia já estava pegando no mundo, na Europa, em março, a coisa já estava fervendo, e ele escreveu meu conto para nos alertar aqui no Brasil, não é, de como não proceder diante desse momento histórico, e aí como ninguém lê nada, é uma parte grande da população que está procedendo exatamente do jeito que ele afirma ali, que é essa negação de que se o mal não é para mim, que se dane os outros. Então assim, a grande pegada do conto é essa, quando você tem um dirigente, que no caso é o Príncipe Próspero, olha o Shakespeare, olha o clássico, que fala através de outras obras, então quando você tem o Príncipe Próspero, que vem lá do Shakespeare, e diz assim, ah, então, eu sou o dono dessa terra, eu sou o governante, o ruler, eu devia tomar conta de todo mundo, mas assim, já que vocês estão doentes e eu estou são, eu vou me trancar no meu castelo com os meus amigos e deixa os pobres morrerem, vocês são camponeses, quem precisa de vocês, entendeu? Nasce um monte toda hora, então ele se tranca no castelo com a elite, com a sua nobreza e fica lá, né? Mas aí o Edgar Allan Poe, é, morreu, morreu, não é coveiro, exatamente. Exatamente. Mas aí como o Edgar Allan Poe não deixa barato, né? Eles vão receber uma visita surpresa. Só não pode contar senão você faz o esporte. Não vou contar. Mas é um conto fenomenal. Tem um outro que me agrada também muito, que é o Poço e o Pêndulo. Ah! É um dos mais aterrorizantes na minha opinião. Horrível, horrível assim, no melhor dos sentidos. Horrível no sentido de que ele causa o horror. É, a primeira vez que eu li, eu estava numa viagem de ônibus e estava lendo. Eu comecei a ter falta de ar por causa do lugar onde a pessoa estava lá naquela cadeira. Sim, porque você fica assim. Exatamente, exatamente. Eu me lembro, mas você vê, o Poço e o Pedro, ele tem esse poder de que a gente fisicamente sofre com a leitura. Porque eu me lembro, assim, eu li os contos ao longo de mais de 20 anos aí de leitura. Eu me lembro, assim, de ler o Poço e o Pedro, por exemplo, e ter dor de estômago. Porque eu me sentia tão oprimida naquele negócio e que eu sentia dor de estômago. Do coração delator, eu me lembro do meu coração batendo. Eu falei assim, a gente está batendo igual o do cara do livro. Então, se ele causa esse efeito que chega a ser físico na gente, e que é sensacional. 200 anos depois, quase, Flávio, e a gente lê e ainda fica assim, demais. E ele tem influenciado tanta gente bacana. Na escola, eu sou professor também na rede pública de inglês, e sempre na época do Halloween, eu nunca quis fazer a coisa muito dentro do padrão. Então, eu fazia contação de histórias, histórias de terror, muito semelhante. Pelo amor de Deus. É, muito semelhante ao Contos da Críptica, não sei se você lembra do Contos da Críptica. E a minha história favorita para fazer a contagem de histórias no Halloween sempre foi o Gato Preto. E eu tenho alunos que 20 anos depois me acham no Facebook e falam, ei, Flávio, o Gato Preto. Meu Deus, e os meninos viam o Gato Preto. Pois é. Teve uma época que eu fiz a contação da história do Gato Preto na escola para alunos na faixa de 12 anos. Foram pais na escola para reclamar com a direção para eu não poder fazer aquilo mais porque a criança não estava conseguindo dormir porque é uma história muito louca. Uma vez eu contei numa pegada dessa de Halloween faz muitos anos também. E aí eu tinha uma turma de ensino médio e aí a gente pagou as luzes, fez todo aquele climão e eu contei o Conto da Berenice. E aí contei fazendo a cena e a caixinha e quando ele abre a caixinha e aí caem no chão como perna. Os alunos assim, desesperam que eu nem sigo médio na aula de manhã. mas assim, o clima do conto ele é realmente de aterrorizar. E aí eu falo assim, nossa, mas não é possível, Tietchan, acho que eu não entendi, não é isso. É isso, gente. Porque tem essa coisa da incredulidade, o conto de horror ele traz muito isso. Então eu falo assim, não, Tietchan, acho que eu não entendi, não entendeu, é isso mesmo. Não é possível. Você imagina, por exemplo, o Poe nasceu em Boston. Até hoje a cidade tem uma relação de ódio com ele, de amor e ódio com ele. Porque ele nasceu em Boston, mas ele teve a vida dele uma parte na Europa e uma parte em Baltimore, que depois ele acabou vivendo. Mas assim, até, se não me engano, sete, oito anos atrás, não tinha nenhum monumento na cidade. É mesmo? Eu estive em Boston agora em 2017 e tem uma estátua maravilhosa dele numa praça em Boston, mas muito boa. É uma estátua dele em movimento, tamanho natural, ele em movimento, com uma capa grande, muito grande, uma estátua de bronze, uma capa muito grande, uma maleta na mão, aquele cabelo todo desaminhado e vários corvos, assim, posados em cima dele. É muito bonito. Depois você procura no YouTube ou no Google. No Google. Mas assim, se por um lado a história do Paul foi de muito sofrimento desde criança, com essa questão da perda dos pais, depois ele se casa, ele adulto, ele se casa com uma prima. E aí, quando a prima tem 26 anos, quando a prima tem 26 anos, ela morre. E aí passa um tempo, ele morre. E aí, quando esse cara morre, o cara, o escritor de grande importância daquela época, só sete pessoas vão no velório dele e o cara que faz o obituário dele e fala assim, ó, o Paul morreu. Documentário, não sei se você conhece esse, e que vai enfatizar, assim, o documentário apresenta as várias hipóteses da morte dele, conta da vida dele, e aí tem essa hipótese que eu acho muito interessante que ele vai dizer aqui, porque o Paul, além de escritor, o cara é gênio, ele morreu super jovem, 40 e poucos anos, ele, tipo, inventa os contos de terror e, né, ele inventa a estrutura do conto moderno, depois quero voltar nesse assunto, ele vai inventar os contos de detetives, lia para vários jornais, ele foi, inclusive, editor, né, de jornal, ele escrevia para vários jornais fazendo crítica literária, então ele lia os escritores ali da época e fazia críticas. E ele fazia algumas críticas, assim, muito ferozes. Então, quando ele gostava, ele gostava muito, mas quando ele não gostava, ele esculhambava, acabava com o autor. Então, nessa, uma das teorias, né, nessa teoria, esse cara que faz o obituário é um dos escritores que o Paul criticou muito veementemente em vários textos. Então, quando o Paul morre, o cara faz o obituário, tipo, esculhambando muito com ele, né, assim, essa imagem dos vícios, do descabelado, do alcoóol, tem de pensar que foi uma imagem muito parcial, porque esse cara tinha muita raiva, muito desgosto em relação ao Paul. Então, percebam como a narrativa pode mudar a história, né? É verdade. Oana, a gente tem 12 minutos, o tempo voa quando a gente está falando de coisas... Boa. Eu queria que você trouxesse, assim, algumas coisas relacionadas ao impacto e a influência do Edgar Allan Poe na literatura moderna, bem sucintamente, no cinema e na música. Vixe, Maria, muita coisa. Você fala, fica 12 minutos, não consigo. É... Vou pensar assim. É o Paul como crítico literário. Ele tem um texto, e assim, né? É o poder da síntese. Ele tem um texto que chama A Filosofia da Composição, que ele escreve em 1846, que é um texto super famoso, né? No curso de letras, a gente sempre estuda esse texto, que é basicamente o seguinte. Ele tinha escrito o Corvo, ele escreveu o poema, e aí ele escreve esse texto, que é a sua filosofia, como que ele, escritor, de procedimentos. E ele vai chamar isso de A Teoria do Efeito, que é o que a gente está falando desde o começo da live. Como que a gente pode ler um conto escrito há 150 anos e ter palpitação, ter dor de estômago, e ficar com aquela imagem do gato, toda vez que olha uma parede com mancha, você pensa no gato. Como é que ele consegue esse efeito? E aí ele vai dizer assim, bom, eu vou explicar como é que eu consigo esse efeito. Então, assim, ele vai pensar o seguinte, na Teoria do Efeito, tudo, tudo deve estar subordinado ao efeito. Então, o escritor não vai sentar e isso não, que isso é besteira, não é nada disso. Então, assim, eu como escritor sou como um matemático. conscientemente, eu vou escolher o meu efeito. O meu efeito será de terror, será de náusea, será de surpresa, será de alegria. Qual é o efeito que eu quero causar? A partir dessa escolha, que é o final do conto, a partir dessa escolha, ele escolhe, então, qual é o enredo, quem são as personagens, qual é o vocabulário que ele vai usar, de modo que tudo corrobore para chegar lá, para chegar no efeito que ele quer. Então, essa teoria do efeito, ela vai marcar o argentino vai lá no Edgar Allan Poe para falar do conto. E o Edgar Allan Poe foi buscar isso no Aristóteles, porque tudo sempre começa lá. Então, ele vai pensar, ele vai ler o Aristóteles com aquela ideia da catarse, ele vai pensar, é, realmente, o bom texto, a boa tragédia, ela gera uma catarse. A catarse é o que? É o efeito. Então, ele vai pensar nisso e vai pensar, bom, se o que eu quero é o efeito, como é que eu chego nesse efeito? E aí, ele vai dizer, para chegar no efeito que eu queria no final do corvo, então, eu pensei num tom, numa atmosfera que caminhasse para esse efeito. Eu pensei num enredo, numa história que caminhasse para esse efeito. eu pensei num ritmo marcado pela construção das frases que caminhasse para esse efeito. Então, não fica nenhuma ponta solta. Tudo, cada palavra que a gente falou um pouco no começo, que ele vai dizer o conto tem que ser lido em uma sentada para que as coisas externas não atrapalhem o efeito. porque você senta, são dez minutos, quinze, você senta e é você e aquela história. Não tem nada mais em volta. Diferente de um romance, porque o romance você vai ler um pouquinho, para, vai lavar a louça, volta, para, vai fazer uma coisa, volta, Então, ele pensava muito nessa ideia da brevidade, da originalidade, por isso que ele inventou tanta coisa, porque ele tinha essa obsessão pela originalidade, não repetir fórmulas. Pelo contrário, a gente eu já tinha falado no começo, que ele coloca isso como um procedimento. Então, vejam que é matemática. Ele vai falar isso. O trabalho do escritor é um trabalho de matemática. Essa história de que, ah, eu recebo uma inspiração, escrevo sem pensar, propô, conversa fiada, né? Então, assim, para os nossos alunos, eu sempre falo isso para os meninos, né? A gente tem muitos alunos, jovens, ah, eu quero escrever, tenho vontade de escrever, assim, primeira coisa, você vai ler a teoria do efeito do pouco, tá? Você lê a filosofia da composição, aí você vai escrever. Porque a gente, nós nos tornamos leitores melhores. Porque a gente vai ler prestando atenção, a gente vai ler valorizando, e aí a gente começa também a separar o que é melhor do que não é tão bom, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas como é que você fala que uma coisa é boa e a outra não? Bom, se você tiver a teoria da composição do Paul e você vai lendo uma coisa e vai lendo outra, você começa a perceber que realmente aqui tem muito mais trabalho, né? Aqui tem muito mais efeito do que aqui. Aqui tem muito mais originalidade do que tem aqui, né? E aí já vai entrando também como um critério para a gente poder categorizar uma obra literária. Agora, quanto às adaptações, Flávio, eu gosto muito dessas do cinema do Hollywood dos anos 60, 50, com o Vincent Price, que ele fazia sempre uns vilões, assim, que tem um carão, e eu gosto daquela trilha sonora. Eu acho, assim, todos os filmes de terror de hoje devem muito a essas adaptações. Eu gosto das versões que tem o Belo Lugosa. Ah, também, também, outro, né? Ah, eu adoro aquelas caras dos... Exagerada, né? Adoro, ah, eu adoro. E aí, mas assim, tem muita coisa mais moderna, né? Assim, umas séries, umas coisas de TV mais modernas que têm sido feitas também, porque ele é uma referência, né? Para muita coisa. Agora, de música, eu não me lembro, me ajuda, fala aí, de música. Então, eu fiz uma pesquisa e descobriu algumas coisas bastante interessantes. É... relacionadas à música e relacionadas às outras coisas também. Por exemplo, a gente está falando do gato preto. Ele gostava mesmo de gato. A relax, inclusive... Um gato aqui, um corvo aqui, né? Exato. Uma outra coisa também interessante sobre... Eu descobri o seguinte, lá eu morei em Houston durante um tempo, no Texas, e em Houston tem uma escola que se chama Edgar Allan Poe. Olha só! Legal. Deixa eu achar aqui a informação que eu queria conversar com você. Na literatura brasileira, nas aulas de literatura brasileira, nós lemos um conto na Iniciação Científica de Literatura Brasileira, eu fazia parte de uma Iniciação Científica chamada Literatura, Ciência e Tecnologia. E o conto que foi o que abriu os trabalhos da leitura do projeto era o caso do senhor Valdemar. Aham! Esse negócio é um negócio fenomenal. Para quem não sabe... Eu tenho esse conto nessa coletânea, que é uma coletânea de literatura fantástica, tem esse conto aqui. Ai, gente, é um terror também. Para quem não sabe, o caso do senhor Valdemar, ele é comparado à história do Orson Welles, que o Orson Welles na década de 30 foi para o rádio e narrou uma possível chegada de aliens no mundo e a galera começou a fazer loucura, suicidar, correr, o fim do mundo, o mundo acabando e em Nova York o povo ficou louco. Esse conto, o caso do senhor Valdemar, é tido também como um exemplo muito parecido com essa questão do Orson Welles, porque o povo também chegou a acreditar que aquela narração era um fato verídico. E o Orson Welles tem outras influências também do Paul. O Paul estava ali bem presente na vida dele. Ele tinha outros textos, está ali, bebeu na fonte, né? Com certeza. O Queen tem uma música chamada Nevermore por causa da obra do Alan Parcher. Ah, é mesmo! É verdade! Olha, é mesmo! É. Aí eu pesquisei e achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Lou Reed e o The Alan Parcher's Project tem uma música chamada A Queda da Casa de Usher. Olha só! Olha que legal! O Iron Maiden tem o Murders in the Real Morgue. Ah, então, você sabe que o Iron Maiden, o Bruce Dixon, ele tem um mestrado em letras, né? Em literatura. Então, você pensa que ele tem várias letras. O Iron Maiden tem muitas músicas que se relacionam com literatura. É muito legal. Exatamente! O Iron Maiden, inclusive, é uma banda que a maior parte das músicas deles tem referências literárias assim, fenomenais. Por exemplo, tem um livro, é um pouquinho fora do assunto, mas eu acho que é relevante, tem uma música dele que chama The Rhyme of the Ancient Mariner, que é um poema integral sendo musicado. Meu ex-professor de inglês da faculdade, ele era músico, ele é músico, e ele fez o doutorado sobre a literatura presente na obra do Iron Maiden. É fenomenal! Depois eu te mando pra você dar uma olhada. Mande! Não basta o Bruce Dixon pilotar avião e que ser o cantor do Iron Maiden ainda tem um mestrado em literatura. É demais, né? Sim. Symphony X tem música baseada no Poe, Annihilator tem música baseada no Poe, Rammstein, que é uma banda alemã de rock industrial, tem música baseada no Poe. Então, o cara se influenciou uma galera de outras artes também que às vezes nem ele próprio pensou, porque essa ideia do gótico, essa ideia da investigação, essa ideia do suspense, essa ideia do macabro, que antes não estava presente na literatura, ela é inaugurada com o Poe, mas ela persiste ao longo do tempo e vai influenciando as pessoas. Por exemplo, há até uma linha que acha que as leituras relacionadas ao Poe deram origem a grandes mitos do terror que a gente conhece, como, por exemplo, Frank Stein e Mary Shelley. Então, assim, tem muita coisa por trás da obra do Poe. Bob Dylan foi influenciado pelo Poe em algumas músicas. O que mais que a gente pode falar? Vi muita curiosidade sobre ele, vi muita coisa legal, mas eu queria que você falasse dentro da sua experiência com a leitura do Poe, quem seria o Poe brasileiro? Ai, que difícil. Eu sempre acho essas comparações muito difíceis, muito difíceis. Vocês sabem que tem uma... A coisa da história de terror, ela está muito em voga recentemente. Além da Darkside, que é uma editora que tem se especializado nisso, tem outras editoras que têm realmente produzido muita coisa nesse nicho das histórias de terror. Tem vários concursos literários, tem muita gente jovem que está publicando. Então, para quem se interessa por essas coisas de terror, tem Google, tem muitas editoras legais, muito trabalho novo, sabe, de fôlego sendo feito. Acho que tem muito pano para manga. Deixa eu agradecer você, né, Flávio? Agradecer você, agradecer todo mundo que entrou, eu vi um monte de gente bacana, não consegui falar, não consegui ler. Agradecer você, eu vi um monte de gente que está fazendo uma coisa que está fazendo e não consegui ler. Obrigado.